Olha meus amigos, estamos com mais esse vídeo aqui Estamos aqui na feira de carros e moto aqui de Caruaru Como vocês estão vendo, mais adianta, a cidade de Caruaru Moto Bom Jesus Estamos aqui para fazer mais um vídeo para você aqui Dessa vez é um vídeo especial com esse carro aqui Olha aí, esse Cross Fox 2015 Vamos estar mostrando os detalhes desse carro Para você que se interessar, quiser entrar em contato Vamos estar passando contato também Do dono, do proprietário desse carro Cross Fox, ano 2015 Como vocês estão vendo aí É um carro de uma cor muito bonita Vermelho Um vermelho bem chamativo Vamos Mostrar os detalhes Vamos começar mostrando os detalhes do pneu Olha aí, o pneuzinho está Esse daqui dá para rodar um bastante Joguinho de roda original Vamos mostrar a outra roda E Para vocês verem, é um belo carro Ele tem esses detalhes aqui, ó Pisca quando aciona o pisca Ele pisca aqui Tem airbag Tem airbag Olha aí Olha o painelzinho dele Ele já tem um comando No volante Banquinho todo Bem forradozinho Extra, extra, extra Ele tem vidro elétrico nas quatro portas Tem a sua central de multimídia Toda original Aqui atrás Com os bancos traseiros Encosto De cabeça Tem os três Tetozinho dele Tem a luminária Em cima Tem aqui também Vocês estão vendo Um step aqui Na tampa da mala 63 mil rodados 63 mil quilômetros rodados Câmbiozinho Manual Tem aquele detalhe aqui Do mesmo lado Do mesmo jeito Tá Tem aqui o contato Do Do Vendedor O jeito vai estar Focando aqui Para você ver Para você entrar em contato Aí Você que se interessar O DDD81 Falar com o David Ok meus amigos Tá aí Esse lindo Crossfox Ano 2015 Vamos Mostrar mais uma vez Aqui o número De contato Não sei se dá Para mostrar Para vocês Tá meio complicado Aqui Mas é isso aí O preço desse carro É 40 mil 40 mil É o preço Desse Crossfox 2015 Falar com o David Ok Muito obrigado a você Que se inscreveu Que compartilhou Valeu E aí E aí E aí